e também vai para acontecer parece que o banheiro vai desfixiar vai vai bora bota pra cá agora a outra vez para descer com ele agora bora vai boi ao banho na conta o banho descendo o banho passando para passar agora para deixar e eu tô em branca e vai para passar vai boi aí ele desce o trabalho acontece trabalho vai em perfeita e vai da frente cavalo atrás vai boi aí o da frente vai pra carravel do leite e o jovem da carreira e o júnior o oi 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 Ele recebe a cara do Boi, vai Matheus da Pia Lima, vai Matheus Cossino! Valeu, Boi! Aduro do 7 a 2, pegou o 2, já bate, vai Matheus! Recebe a cara do Boi, ele recebe, representa o bate de 8 da Pia Lima, a casa da Ressinha, acorda, leva o boi da carga! Lera! Tem aproveitamento, agora a vinte é de vinte, o valeu Tomauro! Ele recebe a cara do Boi, passa a volta, aperta o Boi Fernão, a Lúcia Internacional está no Brasil! Esse do Tomauro está de passar a volta, vai Neymar! Semana que vem, a Sul, semana que vem, Marina para a Ibiota do Rodrigo, vai Boi descendo! A Tres, o Boi já bate, dá para o Rafael Gadeira, vem Marcelo Júnior! Bora Marcelo, bora Marcelo, bora Marcelo! Vai descendo o Rafael Gadeira! Tem aproveitamento, pode deixar, pode deixar, vai para o retorno aí Marcelo Júnior! Valeu Boi, hein? Valeu Boi! Valeu Boi! Valeu Boi, fala de hora para o Lucas Cavalcante, dá para a cara do Boi, passa a volta, aperta o Rafael Gadeira, vem Marquinhos Coelho, Marquinhos Del, vem na moral, tira o nele, viramos depois, vai para esse garoto! Garoto! Ufa! Tenta do final, inauguração, frente do Pinguim, lá em vão, pessoa 150 mil, vai Boi! Altruzou, vai Jabate, vai Marquinhos Coelho, vem Júnior! Vai Marquinhos Coelho, garoto! Tenta do reino da mesa, altruzou, vai Júnior! Tenta do reino da mesa, vai para o cara do Boi, passa a volta, aperta a Copernó, vem ta-se! Já sei já podem ver, vem Tassi, César Rocha, em seguida vai Júnior, Nuno e Garoto Zero Tem aproveitamento, agora é a vez que ele vir Tassi abre 260 Tassi abre o boi de aboia Tem que dar uma palhinha aqui com você Já resolveu, vai Tassi, trabalho perfeito Vai, Kep, subidouro, vem Flávio Schelman Ainda cedo, né, Flávio Schelman Aí vem o Majo Maia Valeu, Boi, hein Valeu, Boi Recebe Majo Maia, vem Fidenor, vem Kodur Acabalha Flávio Schelman, passa a volta Aperta, confere o nó, vai descendo Majo Maia, Garoto Zero Tem aproveitamento, aí vem Aqui Natal, Anabel Cabral Trosta o choque, me deu, hein, vai Boi Recebe Kdenor, vem Kdenor, vem Kdenor Vai Kdenor, Pereira, Garoto Zero Sem aproveitamento Salta o boi de Poncequinho O boi é zero, vem Márcio Bova Vai Kdenor, descendo, leva o boi da carga Salta o boi de Ponceco Zero Sem aproveitamento O boi de Poncequinho Também ama Adera pelo Matheus Afando embora Uma vez Depois passa Matheus 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 aqui anima Já atrasou Já passa Mas o Bá Matheus faz essa Trabalho redor Vai Boi Atrasou Quando eu pego nesse microfone A boi ela se espanta lá Viu do topal Atrasou Vai capar Trabalho perfeito Vai Severino Descendo Vem no Nelson Vai Severino Douglas Descendo Leve da carga Sem aproveitamento Lampaios É o homem Atrasou 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 Vem Amadeu Vem Amadeu Neto Vem Amadeu Neto Vai Leandro Cassiano É breve do Cruz Paraíba 100 100 Vem também Quem vai perdendo Vai se Outra etapa 4 de setembro Do Paco São José De Macaíba Atrasou Vai Já passa E trabalha Vai Amadeu É a de Sérgio Vai descendo Amadeu De Curató Retorno Retorno Deixa o boi Colégio Deixa o boi Marron 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 Atrasou Vai Já passa Vem aqui Marron Ele quer Sai da cara Do boi Passa a volta Perta Cofer Vai Marron Ele monta A água Amarilha Kiara Leva o boi Da carga Vem aproveitamento Aí Vem Paulo Neto Olha A gente Puta Namorando Com a velha Vai Doi Vai Vai Penezinho Pode mais girar O boi Não Tem que descer Agora Marron Vem Paulo Neto Marron Marron Vem Marron Pilão Vem Marron Paulo Neto Garoto Vai Zé Oi Pois é É É É Carreira Do alto Vocês vão sentir Rota de vinho Na frente Vamos lá Deus quiser Vivo E de baixo Vivo Vamos Amazon 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 Vem 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 Uma vez Pode mais Tirar o boi Não E o boi É bom Tirar outra vez É retorno Alcançando Vai Já Faste E Trabalha Bora Pro Jãozinho Vem Júnior Leal É Paraíba Que vai Vem Desce Francisco Júnior Vai Júnior Leal Garoto Valeu Vai Vem 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 Júnior Vem Quase S19 Primeiro que vem na pista Que apresenta a sonda e forte Francisco Júnior Vem Abacadou Zé O Gati Zé O Gati O Gati Vem Depois Vem 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 Francisco Júnior Garoto Gol Alcacip Não Alcacip Não se apresenta Nove Dez Bota Para frente Vamos Gol 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 Vai Ninguém Gol 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 Alc Enfin Vai Gol Gal Vai Gol Va T T Zé Zé A gente vai me importar. Apenas, confere o nó, já vai na pé, dando o fim do garoto, leve a cara. Sem aproveitamento, vai na garota, vai, boi. Vai, joga, 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 joga. Grupo governo, vem, vem Rodrigo Lima, vai, nesse tempo, leve a cara. Valeu, boi, separado, boiada. Vai, joga, 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 joga. Vai, boi. Apesar do vai, já passei, vai, o Queiroz, segue o Grupo do 4º, o 4º, a terra do 4º, é a terra dos 4º, é que o Grupo do Escapulil, foi, bora. Agora, começando a retona, vem Lucas Miranda. É de verdade. Vai, boi. É meu parceiro, eu fuposo. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Ele passa a volta, carrega, ele passa a volta, carrega, vai lá garoto! Valeu boi, hein? É, valeu boi! Partiu, 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 decolou, foi embora! Aí o passa a volta, carrega, vai Marcelo da Cunha Lima, ele chama ainda a carga! Valeu boi, hein? É, valeu boi no molhão! Mais uma etapa do campeão! Ah, vai descendo o doco, o Cavaleiro Márcio, o Márcio já pode vir pra cá, já vem Amadeu, né? Aí ele desce o Cavaleiro, contra o Cavaleiro, perfeito! Leve! Pois Cavale vai-se embora, pode vir pra cá! Ele desce na categoria aspirante, o boi fica pra trás, vem buscar o boi! Busca o boi pra passar nesse momento, vai boi! Aí o Cavaleiro Márcio, aí o Amadeu me afilha, agora vai atrás, vem! 3162, ele recebe a maçaroca de presente, agradece o presente, ele vai com consciência e bota a alegriação na capa da cela! Valeu boi! É, valeu boi! Deixa o boi, colega! Deixa o boi, por favor! Tem boa na pista! Tem boa na pista! Diretamente daqui da vaquejada boa do Pacão, tá vendo? Tem que ir pra frente do Paco e do Damaninho, aí o Vujão pega na mão! Não vai para o Neto! Ele bota a alegriação na capa da cela, já vai levando o garoto! Ele vai para as paralelas, ele arranca na canha do boi vai ao solo! Leve! Sem aproveitamento! Ele vai para a chuva, aquele dinheiro! Vai, tá sendo dupla, bora, pega por trás, falecendo essa manhã naquele ritmo dela! Vai, Marupinão! Vai, vai! Vai, Marupinão! Ele vai, recebe a maçaroca! Ele passa a volta, vai com consciência, bota a alegriação na capa da cela! O banho desequilibri, cai! Vai, Marupinão! Aí, representou o Paco e do Interno, o Vendê da Rússia, o Valcerro Corá, descendo! Ele bota a alegriação na capa da cela, ele leva para as paralelas, vai lá para o outro! Ele chama e dá carga! Valeu, boi! É, valeu, boi! Dez tubas retornaram! Vai, Marupinão! Agora, final do veículo! Pega por trás, bota na posição correta, apaquecer nesse momento, é o voio! Vai passar agora! Tem que passar agora, viu, galera? Bota pra cá! Ele tem a obrigação de passar o voio, é o voio! Retorno, pode deixar o voio! Bota o voio pelo lado certo, viu? Bota o voio pelo lado certo, deixa passar! Puxa o voio agora, vou dar uma vez na segunda pra passar com ele! Pra passar com ele! Vai, garoto! Já vai Gerson Diogo, vai Gerson Diogo terceiro. Ele vai com consciência, ele porta a cabeça na capa da tela. Vai o garoto, ele chama na direita. Zero. A dupla já fica, já volta na igreja, já vai descendo a dupla, já vai, Madeu Neto. Ele deve dar carga. Zero. Zero. Sem aproveitar ele. Ele desce aí, o boi preto, ele já vai, desce, ele passa a volta, carrega, transmite a força na mão direita, ele bota a legância na capa da tela, o boi cacola e vai simbora. Zero. 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 Vem cá, vem cá, vem o pessoal, vem o pessoal, agora do retorno, só pra cá já vem Matheus, lá vem o cavaleiro Matheus Cossino, ele é sua vez na cidade, a sua vez na cidade, a boca mesmo, tudo de verdade, vai nascendo, vai Matheus Cossino, pode vir pra cá, Matheus Cossino, ele vai nascendo, vai o garoto, ele chama na direita, o Boito Capone vai embora. Zé. Pega o Boito Capone, o Boito Capone, o Boito Capone, ele já vai matando, Júlio Mercedo, é a dopla, é pai, filho, é filho de pai, vai matando, ele passa a volta, carrega, Translite, Sosso, ele se apola e vai-se embora. Zé. Ai, garçando a dopla, me chame da carga. Zé. Bora, bora, Matheus, bora, Mauro, bora, Mauro, bora, Mauro, bora, Mauro, bora, Mauro. Sobe pra cá, Marcelo Júlio, sobe pra cá, Marcelo. Ó, pra cá, Jé, São Tiogo, sobe pra cá, Técio. Bola, vai, Boito. Por trás, vai descer nessa boiada agora. Vai descer agora. Bora, uma vez, rodou, vai descer com ele. Voltar e vai, Boito, vai, Boito, vai, Boito. Vai acabar o cabelo do Mauro Bistangue. Ele passa a volta, é Boito Capone, é cabelo atrás, não vai passando, não vai ficar formido. Ó, o Boito Capone, vai passando. O Boito Capone, vai, Boito. Valeu, Boito Capone. Vai, Técio, no Carvalho, no Jézio. É a Sala, Tô. Ele passa a volta, carrega o Boito, ao solo. Valeu, Boito. É, valeu, Boito. Vem, Técio, tem, Técio, tem, Técio, tem, Técio. Já vai Técio descendo. Ele vai lá, mas ela vai, Técio. Vai, Basta, lá, pelo Boito. Descoltando o Boito, passando o Boito, na frente, a cavala atrás. Ele passa a volta, carrega, transmite a outra na direita. Ele chame da carga. Valeu Boi! Valeu Boi! O Boi deixou no partido, bora encosta para o Gê, encosta para o Gê Ó o Boi partindo, ó o Boi partindo, ó o Boi demora Vai Marcelo, subiu descendo Ó o Boi ficando O Boi ainda é bom, o Boi ainda é bom O Boi ainda é bom, o Boi não deu para trás Vai embora Ó o Marcelo trabalhando, Marcelo, mexendo para o Gê Ó o Boi passando, Marcelo Retor Vem fazer, Marcelo Vai Boi, vai Marcelo, vai Marcelo Vai, vai Marcelo, vai Marcelo Ele passa a volta, a carreta, a ponta da mão direita Vai com consenso para a faranela Chame da carga Valeu Boi! Volta os três, volta os três Subiu com ele, vai Boi Vai Marcelo, Marcelo Aí o Marcelo passa a volta no Mataroc Ele vai derrubar, a ponta do trabalho é perfeito Ele passa a chama Chame da carga Valeu Boi! É, valeu Boi 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 Muito obrigado Chame da carga. Valeu, boy. Volto. Volta, Marcelo. Volta, Marcelo. Volta, Marcelo.